Infelizmente a gente está no período proibitivo e está tendo muita queimada ao redor. Tivemos o achupo, mas ainda o clima está seco e essa sequidão acaba acontecendo os incêndios de grandes proporções na região. Nós tivemos dois incêndios aqui na região próxima de Alto Araguaia. Uma aqui perto, próxima aqui da base mesmo, mas a guarnição rapidamente conseguiu, na madrugada conseguiu deslocar até ali e conseguiu fazer o combate ali e controlar as chamas ali da região. Nós tivemos um ou outro segundo na região do Parque do Cerrado ali, logo depois do Parque do Cerrado. A guarnição também deslocou até lá, conseguiu fazer o controle das chamas ali e o rescaldo e controlou. O período de chuva está chegando e isso vai amenizar esse problema de queimadas, não é isso? A gente espera, com certeza. O nosso período proibitivo vai até o final de outubro, às vezes até passa para novembro, mas a gente espera que essa chuva venha para melhorar mais o nosso clima, para ver se muda essa sequidão que está acontecendo. A gente observa também, João, que mesmo com a chuva que caiu ontem em Alto Araguaia, o tempo está bem enfumaçado, não é isso? Isso, essa primeira chuva que vem nesse período de seco, a gente fala que é até ruim, porque ela vem, ela sobra esse mormaço, o que acontece, é pouca chuva pelo tempo tão quente que está acontecendo. Então, resseca totalmente mais ainda a matéria, o mato ou o que for queimar. Então, o perigo está aí. A gente fala que esse é o período mais crítico nosso, que vem essa primeira chuva, essa primeira leva de chuva, que acaba secando mais ainda o mato e aí consegue uns incêndios muito agravantes, muito piores. Importante nesse momento a conscientização por parte de cada um. Com certeza, a gente orienta. Não coloque nesse período. Dentro da área urbana é proibido o ano inteiro. Na zona rurais tem um período que se coloca fogo, mas a gente está no período proibitivo. As pessoas que foram pegas, ateando fogo nos locais, vai ser atuado e vai ser conduzido para a delegacia. O corpo de bombeiros tem que fazer essa opção, não pode colocar fogo nesse período, ainda mais nesse período agora.